se mobilizando, as pessoas que inclusive me dão apoio, eles já às vezes não podem aparecer porque eles estão comprometidos às vezes com as empreiteiras, com as projetistas e realmente fica difícil. Eu me coloquei na frente, eu tenho aparecido, tá certo? Mas eu não tenho todo esse conhecimento assim à toa, o meu conhecimento foi através realmente de consulta de muitas pessoas, de muita experiência, inclusive com o MacDove, que nós nos aproximamos já desde a época do que o metrô que o Rio precisa, tivemos na casa da Andréa Gouveia, né? E aí nós estamos trocando de experiência e a questão toda que se passa, no meu ponto de vista, a Inês já colocou aqui, é que realmente eu até falei, quando nós tivemos uma reunião em Ipanema com os síndicos, com os moradores, e eu falei numa dessas reuniões que a Inês atirou no que viu e acertou no que não viu, porque o problema está sendo justamente a estação Nossa Senhora da Paz. Tá certo? Então, vendo pelo lado geológico, você vê como é que são as coisas. Eu defendia o Luí, do metrô que é o Rio Priscila, defendia aquele modelo e tudo. Eu fiz, inclusive, um projeto alternativo, um projeto conceitual avançado, defendendo sempre pela rocha, justamente pelos problemas que acontecem, tá certo? Que estão acontecendo. Hoje em dia, por exemplo, nós temos duas obras totalmente diferentes. Nós temos o trecho da Barra até a Gávea, todo em rocha, e nós temos esse trecho, que vai atravessar Ipanema e Leblon, num solo que já é de conhecimento há muitos anos, que tem muitos prédios construídos lá, e se sabe muito bem da problemática daquele tipo de solo. Tá certo? É um solo aluvionar, é um solo de areia, composto basicamente por areia, extremamente saturado, e com bolsões de argila, no Jardim de Alá, por exemplo, são bolsões enormes de argila, que está sendo todo concretado para o TBM passar lá, tá certo? Porque são bolsões de argila, tem um prédio que tem do lado ali dos jornalistas, parece, que também as fundações acusaram, tiveram um grande problema nas fundações, tá certo? Então, isso já é de conhecimento há muito tempo. Não precisei ver uma sondagem que não forneceram para a gente, não é isso, Inês? Não forneceram nenhuma sondagem, certo? Mas, a partir de todo esse conhecimento que se tem ali, eu já sabia, coloquei abertamente, quando teve essa opção de passar por Ipanema e Leblon, que eu era totalmente contrário a isso, tá certo? Mas, em 2010, mais ou menos, 2011, Inês, a Inês me procurou, que eu participo aqui do Fórum de Mobilidade Urbana, e aí eu fui falar com ela, e eu falei claramente, Inês, eu vou te defender e vou te dar um apoio na medida do possível, mas eu sou totalmente contra essa obra, tá certo? Sou totalmente porque, realmente, as questões técnicas, as questões geológicas envolvidas são muito graves, são muito graves mesmo, e é um solo muito delicado, ele não aceita muito desaforo, tá certo? Isso engenharia, eu ouço muito ele falar que o concreto aceita desaforo, mas esse tipo de solo não aceita muito não, tá certo? Então, quando foi concebido esse projeto, por exemplo, e quando foi encomendado o TBM, ele foi encomendado para agir em certas condições, tá certo? É um TBM especial, como a Inês falou, certo? É um TBM que custou um certo valor justamente por ser especial, ele atua nesse tipo de solo, com pressão, ele é pressurizado, no sentido de manter estabilizado, por exemplo, o nível freático, para não poder, se haver um rebaixamento de lençol freático, aí, realmente, há um recalque, e aí é uma condição muito difícil de controlar, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele, quando foi comprado, era isso, era especificado para isso, tá certo? Ele era especificado também para, ao mesmo tempo que foi escavando, no solo, que na rocha, nem precisava dessas aduelas de concreto, tá certo? Que tem quase um metro de espessura, tá certo? Quando entrasse no solo, ele, ao mesmo tempo que ia escavando, ele ia fazendo colocação das aduelas. E a outra também é a questão da frente, tá certo? A frente de escavação, que ele foi comprado também com essa especificação. Ele atua na rocha, com uma determinada frente, ao entrar no solo, teria que ser trocado a frente, para ele escavar solo, certo? E depois, quando ele fosse botar para a rocha, ele teria que trocar a frente de novo, é o que vai ser feito lá no Leblon. Abrir lá no Leblon, para trocar a frente dele. Então, é especificado, e esse meme, realmente, como ele foi especificado, ele foi correto, tá certo? Corretíssimo. E isso eu fui sabendo, através de informações de amigos meus, e falaram, realmente, não é preocupante, porque um deles, inclusive, me trabalhou nas escavações, nesse mesmo tipo de solo, em Copacabana. E lá em Copacabana, eles tiveram um avanço, lá na estação Siqueira Campos, nas proximidades, saindo da rocha, para entrar no solo, eles escavavam seis metros por mês, eram seis metros por mês, tá certo? E, ao mesmo tempo, mesmo assim, com todos os cuidados, houveram prédios lá, que chegou a declinar, ter uma certa declinação, eles fizeram reforço nas fundações, certo? E continua a obra desse jeito, extremamente cirúrgico, tá certo? E deu tudo certo, a obra foi feita, com sucesso, certo? E uma vez, aqui no Clube de Engenharia, quando foi apresentada, uma vez aqui, essa obra, eu questionei, porque estavam se dizendo que ia se escavar 20 metros por dia, tá certo? E eu coloquei, justamente, isso. É, vocês, como é que vão chegar num prazo, quando vocês estão dizendo um prazo olímpico, né, um prazo político, certo? fazendo, por exemplo, se for adotar os mesmos 6 metros por mês. Aí alguém da plateia, do consórcio, com o instrutor, falou, não, nós vamos avançar 20 metros por dia. E é o que está se colocando até hoje. Já baixou para 15, né, tá certo? E, mas se fosse nessa, nessa velocidade, há uma determinada profundidade, que, num primeiro momento, me informaram isso, que ele estaria lá a 40 metros. Ele ia sair da rocha a 40 metros. O projeto conceitual que foi, é, é, colocado para se especificar esse equipamento, ele previa essa determinada profundidade, e nessa determinada profundidade, ia operar tranquilamente. Não teria todos esses transtornos superfície, como eles estavam colocando. Isso é verdade. Tá certo? o TBM ser extremamente funcional. Não precisaria disso. E, o projeto conceitual inicial, que nós tivemos informações, e um grande amigo nosso, que infelizmente faleceu, que foi presidente do consórcio, certo? Estivemos na casa dele, Nenê, doutor Júlio Teixeira, que era o grande defensor da linha 4 original desde 1998. Tá certo? E desde 2006, quando eu estava com esse projeto de doutorado, ele me deu todo apoio, e foi um defensor até ser afastado, que já tinham decidido lá da, no consórcio construtor, mudou a liderança, tá certo? E ele foi afastado por motivo também de doença. Doutor Júlio já vinha fraquejando desde uma certa idade, né? E, vejam, ele foi especificado indo direto pela rua Barão da Torre, certo? Chegava no Jardim de Alá, ele cruzaria o Jardim de Alá, teria uma estação no Jardim de Alá, tá certo? E dali, ele entraria na General Samartan, e teria outra estação anterior do Cantal do outro lado da rua, que hoje está na Taupe de Paiva, tá certo? E aí, entrou em cena um outro, é, digamos, interessado no assunto, né, porque recebeu 18 milhões de dólares, 18 milhões de reais, que foi a Fundação Getúlio Vargas. Ela entrou em cena, por quê? Para fazer um estudo de demanda, extremamente de demanda, não foi estudo de engenharia, foi de demanda. Aí se chegou à conclusão que era necessário a Praça Nossa Senhora da Paz. eu tenho até aqui, pode entrar no, tá? Eu tenho até aqui, ó, a notícia de jornal, quando primeiramente a Inês colocou lá junto, PSI, certo? Contrário à estação Nossa Senhora da Paz, certo? Por uma série de motivos que ela vem colocando já há muitos anos, certo? E aí, o que que aconteceu? Falaram, não, vai ter a Praça Nossa Senhora da Paz e vai ser em Vala Aberta, e aí foi que eu entrei no negócio, na discussão. Tá certo? Então, a partir do momento que entrou a Praça Nossa Senhora da Paz, aí começaram a ter modificações, mas o equipamento já estava encomendado, tá certo? Já estava quase pronto, tá certo? Certo? Porque esse equipamento você tem que ter um ano, dois anos, às vezes, né? Para poder... Olha lá, está lá, Ipanema não quer estação do metrô, moradores e comerciantes pedem isso aí em 2010, né, Inês? Certo? Foi quando ela se colocou primeiro, certo? Aí, quando está concluído, ela tirou, como eu falei antes, ela tirou no que viu e acertou no que não viu, porque realmente a Praça Nossa Senhora da Paz fez com que houvesse totalmente uma mudança nos conceitos, inclusive, do projeto. por quê? Por quê? E ainda por cima, isso são suposições vendo a realidade, porque nós não tivemos acesso aos projetos, não tivemos acesso a nada, certo? É, parece que também os estudos de demanda fizeram com que a estação ficasse mais em cima, entendeu? A 12 metros e meio, como está agora, de cobertura, está certo? Deu zero de novo. Está certo? Aí, o que aconteceu com isso? Também por estudos de demanda. A Inês está até lembrado, né? Que você foi agora na estação Cardeal Arco Verde, né? E vocês veem que é lá embaixo, certo? E você tem que subir muito, está certo? Para chegar na superfície, está certo? Então, isso daí, o William lembra bem disso, né, William? Você lembra bem que um dos argumentos que foi colocado para ter lá o metrô Ipanema Leblon é que as estações, né, teriam mais demandas, justamente que as pessoas não precisariam andar, está certo? Como andava dentro da rocha, entendeu? Foi um dos motivos, não lembra bem disso, foi colocado em audiência pública, inclusive, está certo? Que dentro da rocha tem que andar muito, está certo? Ou tem que descer muito, como é na Cardeal Arco Verde, está certo? Então, jogaram a estação para cima, jogaram a estação para cima, então, a gente vai ter que jogar o TBM para cima, está certo? E o que aconteceu com isso? Ele deixou de ter a função principal dele. Isso que eu tenho colocado, tenho sido criticado, tenho dito, inclusive, o Aluísio Coutinho, né, do consórcio, ele tem colocado até que tem 200 especialistas do mundo inteiro e mais o Comitê Brasileiro de Túneis dizendo que a obra dá certo, está certo? Aí eu lembrei que uma vez o professor Vitor Mello, pessoal da área de geotecnia, de geologia, mecânica do sal, conhece muito bem, falecido, faleceu há pouco tempo, o professor Vitor Mello uma vez chegou numa obra e fez um comentário de que uma barragem poderia encostar no material que era um material que se movimenta, certo? Ele falou isso, era do borde de consultores dessa obra e estavam bastantes pessoas e eu fiquei impressionado que eu tinha 10 anos de formato naquela época, então, falei, caramba, sou Vitor Mello, né? Aí perguntei para um colega nosso, Fernando Pires Camargo, que o José conhece bem, falei, Fernando, é isso mesmo? aí ele falou, ele falou, quero ver ele escrever, tá certo? E a verdade é essa, os consultores renomados, eles falam realmente, sabe, eles têm, são estrelas realmente consagradas, né? Mas às vezes eles falam certas coisas assim, né? Mas na hora de escrever, eles vão rever os cálculos deles, tá certo? Aí escrevem, né? Aí foi o que aconteceu. Então agora, eu gostaria de ver escrito realmente quem são esses 200 técnicos internacionais, certo? E também o próprio Comitê Brasileiro de Túneis, que eu sou sócio, participo, tá certo? Conheço muita gente no Comitê, que participa do Comitê, teve até um congresso mundial em Fora de Iguaçu há duas semanas, tá certo? E as pessoas que eu conheço, sabe? Da primeira vez que foi falado que ele estava a 12h30, o presidente do Comitê na época me falou, caramba, é muito arriscado, tá certo? Então essa questão da profundidade é realmente um troço muito arriscado, a gente vem colocado, certo? Mas vem sendo criticado, sendo criticado até com isso, dizendo que tem 200 especialistas no mundo inteiro, tá certo? Tem o Comitê Brasileiro de Túneis, eu quero ver por escrito isso, realmente, quem está falando isso, porque realmente, agora me perguntaram, perguntam para a gente, uma repórter, quando a gente estava naquela passeata semana passada, a repórter lá do jornal me falou, olha, o Aloysio Terecheiro, Coutinho, falou que não tem perigo mais nenhum, que o TBM, eles estão fazendo lá as injeções de jato e graute e não tem mais risco nenhum, você concorda? Eu falei de jeito nenhum, ele não pode afirmar isso, que não tem risco, o risco existe, tá certo? O risco, eles estão minimizando o risco, minimizando, certo? O risco continua e é alto, tá certo? E é alto, para ocorrer realmente desabamento, tá certo? Então, essas questões, eu tenho ali, acho que está com algum problema, tá certo? Então, essa questão, eu tenho procurado às vezes ser meio didático, para até para as pessoas que são leigas entender realmente, como a própria Inês, a Inês com esse tempo que a gente tem conversado e outros técnicos que têm conversado com ela, ela absorveu certos conceitos assim que, certo? Porque realmente a gente tenta ser didático assim, porque tem que ser dessa forma, e é dessa forma que eu acho que tem que ter agora um comprometimento sério, certo? Nós estamos aqui diante de um promotor de justiça, tá certo? e realmente a coisa está entrando no outro rumo, tá certo? Porque quando aconteceu o acidente da linha 4, parece até maldição, né, da linha 4 em São Paulo, certo? Foi dito, foi dito, né, um amigo nosso falou que agora é complicado porque teve morte, tá certo? E aí se abriu o sinquérito e o negócio lá foi muito feio, tá certo? Então, amigos nossos especialistas de renome internacional fizeram uns modelos lá que a comunidade realmente não deu pra engolir, porque realmente a questão, só, é pra terminar, né, não vai dar nem pra apresentar que tá com problema, mas depois se for o caso eu mostro alguma coisa. Mas ela concluindo a questão toda é essa. Então, nós estamos com equipamento muito potente, ele está, ele foi especificado pra uma obra, mas estamos fazendo outra obra, certo? E essa questão da profundidade, isso que estão fazendo do jet grout, realmente é pra minimizar o risco, certo? E a negação da profundidade, pior ainda, que a gente foi descobrir agora, até com aqueles desenhos, que eu ia até mostrar ali, que você me passou, não, mas deixa, já acabou o tempo, é, ele chega no Leblon com oito metros de cobertura, oito metros, tá certo? E por que o jet grout? É porque se agora ele for dar pressão na areia, tá certo? Como ele foi especificado, há um, o contrário, em vez de haver recalque, há uma explosão, é um blowout que se chama, certo? Então, o concreto, concreto é pra conter isso. Não, mas acabou, depois se for o caso, eu mostro. Tá ok? Então, são essas questões técnicas que o MacDowell vai falar até mais do TBM, que nós conversamos antes. Então, eu só queria dizer essa coisa, só pra finalizar, é uma questão de geologia, é nesse ponto, tá certo? Tá se trabalhando numa área realmente muito delicada, tá certo? Nos sedimentos, realmente, que tem que ter cuidado que teve em Copacabana, tá certo? Com aquela profundidade, era mais profundo, inclusive, tá certo? E com todo o cuidado, porque há um risco, e um risco muito grande. Eles estão minimizando, a gente concorda, mas não diminui, é zero o risco. Eu não posso dizer qual é o risco atual, mas existe o risco. Ok? Isso aí. Obrigada, minha. Gênero, Fernando MacDowell.